Vamos então falar aí de Ed Lupe. O que é Ed Lupe nos personagens 3D? Ed Lupe é uma técnica, uma boa prática para a finalização de um personagem 3D. Quando o seu personagem 3D está finalizado com Ed Lupe, você pode ter a certeza que ele vai animar melhor, ele vai responder melhor a todas as questões de animação que ele vai fazer, e ele também vai ficar mais leve dentro do processo de animação e de construção. Mas o que é o Ed Lupe em si? Bom, para a gente entender isso, eu coloquei 3 personagens aí na tela, 3 personagens que eu modelei. Um deles não tem Ed Lupe, dois deles tem Ed Lupe. E a gente consegue perceber isso quando eu clico em cima deles e percebo como que eles foram construídos. Então, olha só que interessante. Eu vou vir aqui para o mais simples, que é o da menina aqui, e a gente pode ver que os polígonos dela estão muito bem organizados. Você vê que todos os polígonos têm aí um loop, olha só, tem uma fluidez dentro do personagem. Esse personagem aqui é mais complexo, mas nem por isso ele deixa de ter a fluidez dos polígonos acontecendo no rosto dele. Já esse personagem aqui, o Edgar Allan Poe, ele não tem nenhuma de loop, olha só. Muito pelo contrário, ele tem polígonos equidistantes. A gente até pode falar assim, nossa, mas isso daqui parece melhor porque está tudo certinho, quadradinho. É, então, isso daqui é o que mais vai dar problema se eu tentar animá-lo. Já esses caras aqui, olha, esses caras estão perfeitos. Então, mas por que isso? Por que eu tenho que deixar um Ed Lupe? Por que eu tenho que fazer com que esses polígonos fiquem num fluxo bacana? Bom, eu vou mostrar pra vocês uma apostila, uma apostila que eu escrevi em 2005. Foi o meu primeiro tutorial de 3D que eu escrevi em 2005. Eu estava, na verdade, começando a sair da área de design gráfico e indo pra área de 3D. E aí eu tinha contato com muita gente legal lá de fora, lá dos Estados Unidos, que começavam a falar de Ed Lupe mais abertamente. E aí eu peguei esses conceitos e coloquei dentro dessa apostila. E essa apostila foi a apostila que depois me garantiu trabalhar lá na Cadritec, ter contato com as aulas oficiais da Autodesk, né? Então eu fiz essa apostila, foi o meu debut em 3D. Foi criar essa apostila de Ed Lupe e explicar pra todo mundo o que é isso. Então, lógico, tem personagens antigos aqui, os personagens bobinhos que eu fiz, mas tudo que eu escrevi aqui eu fico feliz, que ainda funciona hoje. Então eu vou usar a minha apostila de quase 10 anos atrás, quase 20 anos atrás, e explicar o que é o Ed Lupe. Muito bem. Então, olha só, eu escrevia pra caralho, eu tinha uma questão de marketing muito louca, eu falei que personagens profissionais, o que que distingue os personagens 3D profissionais dos não profissionais? É o Ed Lupe, aí eu deixei marcado aqui, né? Mas o que que é raios de Ed Lupe? O Ed Lupe é o seguinte, quando você faz uma malha 3D, é natural que tudo fique quadradinho, afinal de contas, é 3D. A gente veio modelando até agora aí um personagem que é um dinossauro lá no Maya, e aí tudo vai ficar quadradinho. No entanto, algumas pessoas lá fora, lá nos Estados Unidos, que modelavam personagem e começavam a fazer aí alguns estudos de o que funciona melhor ou não funciona melhor, na modelagem do personagem, acabaram percebendo que se o fluxo dos loops 3D do personagem fossem compatíveis com a orientação da musculatura da pessoa real, os polígonos iam se mover de forma mais adequada. Então, olha só que interessante. Então você pega aqui, por exemplo, uma cadeia muscular do rosto, e percebe que o nosso rosto é feito de músculos, e esses músculos têm alguns loops. Você tem o orbicular do olho, você tem o orbicular da boca, aí você tem aqui, por exemplo, o risório, que é um músculo que faz a gente sorrir, que vem aqui pra cima, e aí ele puxa esse loop aqui, ó, né? De forma mais natural. Então, se a gente pegar esses músculos e criar uma simplificação dele, essa daqui é a orientação dos músculos do nosso rosto. Então, na verdade, eu esqueci o nome agora, só porque eu tô fazendo um vídeo e esqueci o nome agora, quem mais fez com que isso funcionasse mesmo, a de loop, foi o cara que modelou o Gollum pro Senhor dos Anéis, isso lá em 2002, e aí ele escreveu um artiguinho rapidinho, falando assim, olha, a de loop funciona mesmo. Tanto que eu fiz ali o Gollum pro Senhor dos Anéis, isso era 2003, e ele funcionou perfeitamente. Então, tá dito aí, ó, é de loop funciona, vocês têm que modelar o seu personagem de acordo com a orientação das fibras musculares do mundo real. Então, eu escrevi isso na apostila, né, só existiam materiais em inglês, e aí, depois que eu escrevi um bom tantão de texto, um amigo meu, o Rodrigo Henrique, ele chegou e falou assim, cara, sua apostila tá muito boa, mas tem texto pra caralho, hein, resume isso daí. Aí eu falo, tá bom, vou resumir isso, né, e aí o que eu fiz? Em vez de resumir, eu criei algumas caixinhas dentro dessa minha apostila, com coisas simples, né, se você não quiser ler tudo aquilo que eu expliquei, você pode ler só aqui o que tá dentro da caixinha vermelha, né. E o que é que tá dentro da caixinha vermelha? Olha lá, é de loop, é uma técnica de confecção de malha 3D, cuja regra reza que as edges de um modelo devem seguir a forma dos loops, como as fibras dos músculos dos animais. Muito bem, então aqui, ó, a gente tem o loop que foi observado nos músculos, e aqui a gente tem o modelo 3D, o meu modelinho 3D que eu fiz lá em 2005, tadinho, e mostrando que ele segue todos os loops aqui, ó, certo? Muito bem, então por que o edge loop funciona? Uma das questões de por que é melhor a gente ter loop do que a gente ter polígonos abertos, eu falei no vídeo anterior que o loop, né, quando a gente deixa um polígono aberto, esse polígono, todos os polígonos que a gente acha que é quadrado, na verdade eles são triangulares, então existe um cortezinho aqui. E quando eu multiplico esses polígonos com um mesh smooth, a tendência é que ele multiplique os triângulos, e no momento em que ele multiplique os triângulos de uma área, de um polígono que tem mais de quatro lados, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um triangulão com uma ponta no meio, e isso vai fazer com que o render fique aqui, ó, com essa estrelinha. Então imagina, você fez lá o seu personagem, e aí o seu personagem tá assim, ó, sem edloop, e aí você consegue chegar rápido em algumas áreas, e perceber que tem, ó lá, umas estrelinhas, umas coisas feias, e que são bem demonstradas aí no polígono 3D na hora do render. Então eu falo assim, pô, então isso daqui é ruim, porque, olha só, aqui eu tenho um cara que tá mó quebrado, era pra ter um fluxo bacana, mas como esses polígonos aqui, ó, estão pela metade, eles não giram direitinho aqui, ó, e faz com que eu acabe percebendo que isso é um monte de quadradinho 3D. Agora, quando o loop ele tá certinho, ó lá, ó, o loop ele passou por aqui, e ele já criou essa quina bonitinha, e aí, ó, eu tenho menos polígono, e com menos polígono eu deixo mais bonito do que uma coisa com muito polígono. Então se eu tivesse um loop aqui assim, ó, ele ia ter menos polígono e ia ficar mais bonito. Vamos voltar então. Então o loop, uma das coisas boas do loop, é que ele evita de ter esses triângulos chatos, que na hora do render atrapalha. Outra coisa é que quando tá tudo quadradinho, e com o loop, ele gera um bom fluxo de movimento da malha, né? Então quando eu pego um vértice e movimento pra cima, ele vai naturalmente movimentar em direção àquele fluxo, porque eu vou pedir isso, eu vou colocar alguns rigens pra garantir isso, e aí aquele fluxo de movimento dentro do loop vai ser o mesmo fluxo de movimento que eu tenho no meu lábio, que eu tenho no meu músculo que puxa. Então o edge loop, ele é tudo de bom nessa vida, e o cara que inventou o 3D jamais pensou nisso. Isso foi uma técnica que foi sendo descoberta pelos caras do cinema dos Estados Unidos, e todos eles começavam a trocar figurinha num fórum que não existe mais, que chamava um fórum, que chamava Spyro, lá fora. Eu pude fazer parte desse fórum há um tempo atrás, eu ficava só observando a galera postar os modelos lá, foda pra caramba, e aí o pessoal falava, olha, usei o edge loop aqui, ó, funcionou, olha só, usei o edge loop aqui, funcionou. Então a galera foi descobrindo e foi vendo que funcionava. E é lógico, se você é artista, é natural que você estude anatomia, e depois é natural que quando você vai construir um 3D, você acabe fazendo com que aquele polígono siga mais ou menos a orientação do músculo. E foi nessa que o pessoal foi descobrindo, e se tornou uma grande técnica, a técnica do edge loop. Então vamos mais pra frente aqui, ó. Então, o edge loop é uma técnica de malha, que ele tem essa questão da movimentação, isso daqui é ruim, e aí, assim, e onde que eu devo usar o edge loop, ou não devo usar o edge loop? Então é óbvio que o edge loop é um auxílio para personagens, né? Então ele é um personagem, e ele vai ter músculo, então você não vai colocar edge loop numa mesa, não tem necessidade. Onde que tem músculo numa mesa? Não tem músculo na mesa, né? Agora, se for uma mesa monstro, se for um baú monstro como esse daqui, que é um desenho que eu fiz, aí você vai ter que colocar um edge loop aqui na boca, ó, para ele poder fazer aí uma movimentação muscular de boca bem interessante. Então é óbvio, né? O edge loop serve para personagens, serve para movimentações de personagens. Então vamos continuar aqui. Ah, e como é que eu faço para criar os meus próprios loops? Aí eu fiz um bichão esquisito aí, olha essa modelagem que da hora que eu fazia quando eu comecei a mexer com 3D, né? Horrível. Mas eu já me preocupava com edge loop. E aí o edge loop está aqui dizendo assim, pô, olha só, esse focinho lembra o focinho de um cachorro. Então olha lá como é que funciona o músculo do focinho do cachorro. Talvez isso te auxilie na hora de criar um modelo diferenciado. Ah, vê como é que é a boca, os olhos. Então olha só, você acaba criando loops de acordo com aquilo que você percebe na natureza. Não só isso. Aqui eu dou uma explicação simples, que por exemplo, essa forma de se movimentar aqui, que é uma forma de um tentáculo, você também pode observar na forma do canudinho, né? Hoje em dia ninguém mais está usando canudinho, o canudinho está proibido, faz mal para a natureza, mas você ainda pode achar aí alguns canudinhos por aí. Você tem os canudinhos que são retos, que você fica difícil de chupar no canudinho. Quando você dobra, o canudinho ele quebra e você não consegue chupar. Mas os canudinhos que tem edge loop, são aqueles canudinhos que você consegue dobrar bonitinho e chupar. E aí o fluxo do líquido vai muito bem. Então o edge loop salvando aí a nossa vida, certo? Até na vida real mesmo, quando a gente constrói alguma coisa. Muito bem. E aí, para finalizar, como saber se o personagem funcionou? É muito simples, é só você ver se ele está movimentando adequadamente. E como que eu começo a modelar? Por onde eu começo a modelar? Bom, antigamente não existia softwares com alta densidade de polígono, como existe o ZBrush hoje em dia. Então, hoje em dia, a forma aqui, eu ensinava assim, comece fazendo o geral, depois faça o loop aqui. Então eu dava um passo a passo de como construir, mas esse passo a passo agora está obsoleto, porque hoje em dia o que a gente faz é modelar um personagem high poly no ZBrush, e aí a gente modelou o personagem high poly no ZBrush com todos os detalhes que ele fica possível, e aí a gente vai e faz uma retopologia, que é desenhar os polígonos em cima do personagem, e depois retirar esse modelo com os desenhos por cima. Fica muito mais fácil do que construir na mão. É claro que tem muitos personagens que são simples, como aquele T-Rex cartoon que a gente está fazendo, que é muito mais prático modelar direto no Maya, e ficar observando como encaixar o edge loop lá. Então até agora a gente não encaixou o edge loop no personagem do Maya que a gente está fazendo, que é o T-Rex, mas a gente vai começar agora a se ligar e a começar a criar os edge loops dentro da modelagem conforme a gente vai fazendo a modelagem poligonal. Então vamos lembrar que o edge loop é um processo que tanto para a modelagem poligonal você vai precisar, quanto para a retopologia do seu personagem que você vai precisar, porque a melhor forma de animar um personagem é com o edge loop, e para fazer o edge loop você vai precisar fazer quadradinho por quadradinho. E aí, no final das contas, existe aí o grande problema. O problema é que é como é que eu faço para gerar um edge loop dentro de uma malha pronta. Então aqui eu colocava algumas dicas de onde você tem que cortar para poder gerar um loop sem ter nenhum triângulo. E aí depois, olha só, como fazer um edge loop em U, e aí eu falo que o edge loop em U, olha só, vai servir para você juntar uma malha que tem mais polígonos com uma malha que tem menos polígonos. Ah, então isso é interessante. Isso é o que vai acontecer no nosso T-Rex lá. A gente fez uma pata de T-Rex que a terminação dela tem, sei lá, dez polígonos, mas ela tem que encaixar num local que tem oito polígonos. Como é que eu vou encaixar esses dois? Muito bem, você faz um edge loop ali naquela parte, faz com que aqueles polígonos diminuam, como esse estado aqui, e depois encaixa os dois. Então, olha só que interessante. O edge loop vai ajudar a gente não só na movimentação das musculaturas dos personagens, como também vai ajudar a gente a grudar melhor os polígonos e acertar melhor a fusão de áreas que tem menos vértices com áreas que tem mais vértices. Então, vamos continuando aqui. Outra forma de se fazer o loop é o loop em X. Caramba, eu pesquisei pra caramba para fazer esse material, hein? Olha que material completo. E eu fico feliz de poder falar poxa, esse material estava muito completinho, estava muito bonitinho. Eu fiz ele em 2005. E o mais legal é que se você for na internet hoje em dia, na internet, escrever edge loop, olha só. Escrevi edge loop, normal assim, né? Edge loop, eu vou vir aqui em imagens, olha só. Então, uma galera vai explicar a mesma coisa que eu expliquei pra vocês, que, olha lá, em rosto, existem alguns que são os mais simples que você pode ter. Em corpo, você não pode esquecer do fluxo dos modelos dos músculos, do bíceps, do tórax. Aqui tem um loop que não é tão bom, esse loop aqui é mais interessante, olha lá, aqui ficou meio esquisito, talvez aqui fique melhor. Então, ele vai explicando aí, olha lá, o que são loops. Todo mundo vai acabar falando o quê? Falando que o edge loop, ele é bom pra você fazer uma animação de personagem, e que os fluxos devem seguir os músculos dos animais. E aí, se você vem andando aqui, olha lá quem que você acha aqui, o meu tutorial, né? Na internet é de loop, assim, no geral você encontra o meu tutorial por aí. É um tutorial que eu fico feliz, que foi traduzido aí pra quatro línguas diferentes. Deixa eu entrar aqui, deixa eu visitar esse cara aqui. Então, vamos lá. Eu já tinha visitado ele aqui. Esse daqui tá no grupo Game Developer Brasil. Então, tá lá, Game Dev Brasil. É, bacana. É, pô, tem em espanhol, tem em inglês, porque na época foi, foi, quase ninguém tinha um material assim, o pessoal começou a usar, começava a usar em escolas também. Eu fiquei mó feliz, o pessoal mandava pra mim, falando assim, ó, tô usando aqui na escola tal. Eu falei, pô, que bacana. É, é, bacana. Então tá aí. É, vimos aqui então, só pra gente finalizar, que o edge loop, então, ele é uma boa prática. É lógico que você pode pegar esse cara aqui e sair animando. Pode fazer isso, ué. Por que não? Coloca aí um soft selection e vai embora fazendo morph target nele. Você pode. Mas, né, como dizem, o edge loop, ele é uma técnica que no final das contas não passa de uma boa prática. Por quê? Porque se você quiser fazer sem ele, você pode. Vai ser muito mais difícil. Então é uma boa prática você conhecer os loops pra poder criar o seu personagem já com esses loops aqui. Esse personagem, inclusive, eu fiz no ZBrush e depois eu fiz uma retopologia nele e essa retopologia fez ele ficar assim. Esse personagem aqui eu mudo a lei direto no Maya e esse daqui eu ainda estou fazendo no ZBrush. Na verdade, esse daqui é um whip do Edgar Allan Poe, de um escritor que eu gosto bastante. É... Eu tô tentando fazer um likeness dele aí. E a parte mais chata é a parte da orelha. Ô, partinha chata, né? Mas, ó, esse edge loop aqui da orelha ficou legalzinho. Então, na descrição desse vídeo a gente vai ter aí, vocês vão poder baixar essa apostila minha antiga, antigona, mas que vai explicar bastante coisa sobre o que é edge loop. Mas, é claro, materiais mais atualizados. Você pode vir aqui na internet, escrever edge loop e aí você vai poder encontrar bastante material, tipo, botão direito, copiar, pastinha edge loop, vai, né? E começa... Meu, eu tinha uma pastinha gigantesca de edge loops e eu colocava todos os loops. Porque aí cada vez um cria um personagem com um rosto diferente, um rosto homem morcego, um rosto homem porco, um rosto homem pássaro. E esses caras têm que pensar no loop. E aí eu, nossa, ia colocando tudo lá na minha pastinha e eu ia fazendo uma pastinha de edge loops possíveis e ficava estudando aquilo e falava, pô, que legal, né? Essa técnica aqui eu tenho que aprender. E é uma técnica que todo mundo tem que aprender esse edge loop, certo? Nem sempre vai ficar bom, primeira vez fica ruim, mas depois vão conseguindo coisas muito legais. Olha esse daqui, olha que bonitinho, né? Tudo bem certinho, aqui também, um mangazinho com edge loop, pô, que legal. Essa técnica aqui é a técnica. Olha só, um outro site aqui falando também, não sei que site que é esse, mas ele fala sobre também como conseguir mais loops, como cortar, vamos ver, ah, no próprio, na própria Autodesk, o loop tool, na verdade, né? Tá aí, como conseguir loops com uma ferramenta que já serve para criar loop, olha só que legal, né? Muito bem. Certo? Então, eu vou finalizar dizendo para vocês que edge loop é uma coisa legal, vocês precisam estudar isso, ok? E que se você está estudando ZBrush aqui no meu canal, você, ah, eu estou estudando ZBrush, eu peguei as suas aulas de ZBrush, eu não estou fazendo aula de Maya. Então, lembre o seguinte, o personagem que você faz no ZBrush e fala assim, ok, finalizei esse personagem, tá prontinho, e se você não fez retopologia nele, ele vai servir para você ou fazer um render daquilo assim, deixar uma imagem bonita ou vai servir para você colocar numa impressora 3D e imprimir, mas ele não vai servir para você fazer uma animação com ele a menos que você passe pelo processo de retopologia e no processo de retopologia você precisa colocar os conceitos de edge loop nele, certo? Por isso que eu vou linkar essa aula aqui em dois lugares, na aula de ZBrush e na aula de Maya, beleza? Então, até a próxima aula para vocês. Vamos achar aqui o botãozinho, agora sim. Tchau.